Procurando um lugar aqui para gravar um vídeo para vocês falando sobre consumismo. Muitas pessoas aí me perguntam sobre isso, sobre como é que você faz para viajar sem gastar tanto, como é que você faz para juntar esse dinheiro. Tudo isso, galera, se resume a uma coisa, ok? Consumir menos, nada mais. Simplesmente não deixe que o consumismo seja um fator limitante para que você consiga atingir os seus objetivos. Fala aí pessoal, como é que está? Felipe Braçuca, tudo de boa. Nesse vídeo vou falar sobre uma coisa que é o consumismo. Mas a galera pergunta, caramba Felipe, mas você ensina português, por que você está falando sobre consumismo? Galera, simplesmente pelo fato de que geralmente quando uma pessoa está aprendendo o idioma, é porque essa pessoa quer ir para o país que se fala esse idioma. E para ir para esse país, você precisa juntar dinheiro, é claro. Você pode ser dinheiro também, não é 100% obrigatório você ter dinheiro. Você vai ter que passar, caramba que tanto barulho. Então eu decidi gravar esse vídeo porque literalmente galera, o que eu faço hoje em dia, de estar viajando, de estar conhecendo outros lugares, outras culturas, eu gosto muito disso. Para mim, conhecer um novo é uma coisa espetacular e vale muito a pena. Recentemente eu assisti o documentário do The Minimalist. Então se você olhar na descrição desse vídeo, você vai ver alguns links que eu vou deixar sobre consumismo, que você pode dar uma olhada, porque isso vai facilitar com que você junte mais dinheiro, que você tenha mais controle sobre os seus gastos financeiros, para que você possa atingir o seu objetivo de viajar pelo mundo, ou estar no Brasil e não estar se preocupando com dinheiro, ok? Galera, se resume uma coisa, gaste menos, nada mais. Eu sei que a gente vive numa sociedade que coloca a gente para consumir, 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 coisas que a gente não precisa. Eu não sou contra o consumismo, entendeu? Eu não sou contra você consumir alguma coisa. Simplesmente eu sou contra você ser consumista e que esse consumismo esteja te limitando de alcançar o seu objetivo. Aí é que está o problema. Porque imagina, a gente vive numa sociedade capitalista, isso é um fato, ok? Imagina se as pessoas não consumissem nada. Todo mundo, ninguém vai consumir nada. Ou seja, o mundo entra e vai colapsar, ok? Isso não vai acontecer porque as pessoas vão estar consumindo mais e mais. Mas a culpa é de quem? A gente sempre pergunta, a culpa é de quem consome? A culpa é de quem faz a gente consumir? Galera, eu acho que tem... Acho que os dois lados têm a culpa aí, ok? Mas o que eu vejo é o seguinte, a gente tem muitos estudos, muitas pessoas, muitas pessoas trabalhando em maneiras que outras pessoas possam consumir mais. Isso é muito comum, você ver livros de como as pessoas consumirem, como escolher uma cor para que as pessoas possam apertar o botão lá para comprar, como, não sei, decorar uma loja, como estruturar, imagina no supermercado, como estruturar a mercadoria para que as pessoas consumam mais. Então, tem toda uma indústria impressionante que você não vai acreditar sobre como aumentar o consumo das pessoas. Mas não tem tantos estudos, a gente não vê muitas coisas em como consumir menos. A gente não vê tantas pessoas falando, olha só isso aqui, como consumir menos, olha só, todo mundo está entrando nessa onda de como consumir menos. Não é tão comum, porque querendo ou não, comprar dá uma satisfação, por mais que seja temporária, mas dá satisfação você comprar alguma coisa. Você estrear uma camisa nova, você chega lá, vai no supermercado, você vai no shopping, principalmente no Brasil, que é shopping, fim de semana, vamos gastar. E, nossa, você, eu fico impressionado porque tem gente que sai de casa e fala, eu vou no shopping, vai fazer o quê? Vem alguma coisa para comprar. Mas você sabe o que é que você vai comprar? Não, 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 vou ver alguma coisa para comprar. Ou seja, nossa, cara, é como se você estivesse com fome, ou seja, e você sai para comer alguma coisa, aí assim, eu posso falar, eu estou com fome, vou lá no shopping comer alguma coisa. Mas você vai comer o quê? Não importa, cara, eu estou com fome. Mas é uma necessidade fisiológica, você está com fome, você tem que comer, senão você vai morrer de fome. Mas no caso da roupa, de comprar sapato, não é uma necessidade fisiológica, entendeu? É um capricho, digamos, muitas vezes. Tem vezes que a gente realmente precisa comprar um sapato, se está lá o sapato cheio de furo, cheio de buraco, é claro que você vai ter que comprar outro sapato. E você se dá conta disso quando você começa a mochilar, muitas vezes. Se você é mochileiro, se você já viajou por algum tempo só com a sua mochila, e você foi para vários lugares só com essa mochila, e você é super bem, super satisfeito, você não sente falta de roupas, de sapatos, etc. Você simplesmente está cômodo com o que você tem. Está bem, ok? Está bacana, eu não preciso de nenhuma outra coisa. Se vocês quiserem simplificar a vida de vocês, consumam menos. Se vocês quiserem simplificar ainda mais, não veja televisão, ok? Assista coisas que, digamos, ok, você pode ver televisão, desde que sejam coisas produtivas, ok? E por que eu falo isso? Faz tanto tempo que eu vi televisão, faz tanto tempo que eu vi comercial na televisão, que quando eu vejo um comercial falando para eu comprar alguma coisa, me perturba, tipo, o que você está fazendo, cara? Tipo, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo o filme e você está colocando aqui uma coisa para eu consumir. Eu não quero saber desse carro, eu não quero comprar esse desodorante, daí eu já tenho o meu desodorante e funciona. É impressionante, porque a gente vai se acostumando com isso, aparecendo na frente da gente. Nossa, cara, eu só lamento assim, sabe? Quando eu vejo pessoas que não podem conseguir o que elas querem, porque elas estão presas nesse círculo do consumismo. E é uma pena. Às vezes eu tento passar a minha ideia sobre isso, sobre como consumir menos, sobre o que eu faço para consumir menos, para ter uma vida que você chega no final do mês, e você não tenha um milhão de contas para pagar, que você possa parar de trabalhar, tipo, eu não tenho conta para pagar, entendeu? Você, não sei, tipo, o fato das empresas facilitarem tanto para você comprar, de dar desconto, de dar crédito, de dar isso aqui, de dar aquilo ali. Ah, você compra agora, você comprar a próxima vez lá, você vai ter desconto nisso e naquilo. Nossa, eu não sei, eu acho que os dois lados têm a culpa, ok? E por que eu falo isso? Porque tem pessoas trabalhando para você consumir mais e também tem as pessoas que se fazem de louco e consomem mais sem se questionar por que está consumindo tanto. Outra vez, pessoal, aqui eu não estou falando que você não deve consumir, ok? Eu estou falando que você não deve consumir quando você quer atingir um objetivo e essa mania, essa sua atitude de consumir tanto, está fazendo com que você não alcance esse objetivo, que você não atinja esse objetivo. Esse é o problema, entendeu? Eu quero viajar mais, mas eu não tenho dinheiro. Ah, caramba, eu queria me preocupar menos com conta, mas eu estou consumindo feito um louco. O documentário que está no Netflix, e galera, se você não tem Netflix e você gosta de assistir filme, por favor, pague uma conta no Netflix. Nossa, eu vejo galera que é apaixonada por filme e não paga uma conta no Netflix. Eu vejo gente que é apaixonada por música e não paga Spotify. Não, 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 é que tem que pagar tanto. Galera, isso é um investimento, ok? Se você gosta de música, pague, ok? Escute a comunidade que você tem lá no seu celular, você pode baixar, você pode ouvir na hora que você quiser. Se você quer ver Netflix, maravilha, ok? Está lá no seu celular, você pode baixar o filme e colocar a legenda em português também. Mas isso se você gosta, ok? Não estou falando para você pagar uma conta no Netflix ou no Spotify se você não usa. A ideia é que você use. E por que eu estou falando do Netflix? Porque esse documentário está no Netflix, ok? E você pode colocar com legenda em português. Dependendo do país que você esteja, eu acho que funciona em português também. Então você vê, ou seja, em vídeo, em alta produção, como as pessoas consomem tanto. E esses dois caras fizeram isso durante vários... Ou seja, tem um blog na internet também com outras pessoas. Ou seja, quando esse documentário saiu, eu já tinha visto vídeos dessas pessoas, já tinha lido também artigos sobre consumismo e eu fiquei impressionado, sabe? Lembrando aqui uma coisa também. Eu fiz uma leitura sobre um artigo do Papo de Homem que é outra página que eu recomendo muito, ok? Realmente merece a atenção porque tem conteúdo muito produtivo e que faz com que você cresça como pessoa. Esse é o objetivo, ok? Você tem que terminar cada dia e pensar, caramba, hoje eu aprendi uma coisa nova. Hoje o dia terminou bem. Hoje eu aprendi uma coisa nova que vai fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Para mim, sinceramente, quando eu termino um dia e eu não vi nada, eu não li nada, eu não escutei nada que adicionou alguma coisa na minha vida, para mim foi um dia perdido, entendeu? Não sei para vocês, mas dando minha opinião aqui, ok? Outra coisa que eu faço também é dificultar o processo para que eu possa gastar dinheiro. E como é que eu faço isso? Não tenho cartão de crédito, ou seja, e o cartão de crédito... Eu não uso para nada esse cartão de crédito. E por quê? Quando você vê o dinheiro indo embora, assim, na mesma hora, é quando você vai lá e passa o cartão, o débito, né? Outra coisa, pague à vista, ok? Pague em dinheiro. Quando você paga com dinheiro, você vê o papel saindo da sua mão lá, você... Caramba, está aqui tanto, ok, eu estou esvaziando minha carteira. Você sente mais que você está gastando dinheiro. Então você pode se conscientizar um pouco mais. Já em troca, quando você está gastando com seu cartão de crédito ou de débito, você não vê o dinheiro indo embora, ele vai embora de forma digital. Mas mesmo assim, só depois que você vai lá ver, tipo, não dói tanto no coração, né? Então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que é... Se você é uma pessoa consumista, ok? Você deixa no comentário também aí em português, falando sobre isso. E se você já foi uma pessoa consumista, deixa aí no comentário também o que é que você fez, qual foi a perspectiva, o que foi que você pensou, o que foi que mudou na sua vida assim, que fez com que você deixasse de consumir mais assim, para que você possa compartilhar isso com outras pessoas e talvez até ajudar muitas pessoas. Porque muitas vezes, galera, a gente está passando por situações e a gente continua passando por isso, porque a gente nunca viu uma perspectiva diferente sobre isso. Então quando você começa a observar de outra forma, você como que, nossa cara, é verdade, né? Por que eu estou fazendo isso? Uma coisa que eu sempre penso antes de comprar alguma coisa, eu faço um balanço. Isso é uma necessidade ou isso é uma comodidade? Ou são os dois, ok? Porque tem coisas que realmente a gente não precisa, ok? Tipo, vamos supor, você está lá e tem o seu telefone que você usa mais para falar pelo WhatsApp, ok? Para conhecer com as pessoas, para, não sei, ver vídeos na internet e de repente sai um modelo novo, né? E como sempre, quando sai um modelo novo, a pessoa que lança esse modelo novo, faz com que o modelo velho, tipo, não valha nada. Tipo, porcaria esse celular velho que você tem, troque pelo novo. E uma empresa que faz muito isso é a Apple. Eu uso Apple, não estou usando iPhone nesse momento, mas eu comprei um Mac faz muito tempo, faz tipo, quatro anos, mais ou menos. Quando eu cheguei na Colômbia, eu comprei um Mac. Eu poderia ter comprado um Mac antes de chegar na Colômbia, mas, nossa, para mim parecia uma coisa surreal. Seria uma decisão muito burra para mim. Porque seria comprar no Brasil, e no Brasil o produto Apple é muito caro, galera. É muito caro mesmo. Eu tinha o dinheiro para comprar, sendo que eu, consciente, galera, não, eu não preciso comprar esse computador, seria muito interessante ter esse computador. Nossa, é rápido, é bacana, funciona tudo bem, mas eu não preciso desse computador agora. Eu tenho dinheiro para comprar, mas eu não preciso desse computador agora. É uma comodidade, ok, mas não é necessidade. E eu me aguentei, me aguentei, me aguentei, até chegar na Colômbia, depois de muito tempo e finalmente comprar um computador, um Mac, que, claro, agora é uma necessidade, serve muito no meu trabalho, porque é mais estável, eu trabalho muito na internet, como vocês sabem, com edição de vídeos também, e funciona muito melhor. Então, eu fico pensando, quantas vezes, quantas vezes... Nossa, eu conheço tanta gente no Brasil que compra produto super caro, dividido em um montão de vezes, e eu falo, caramba, como é que... E sem falar também que no Brasil tem uma mania muito grande de dividir. Tudo a gente parcela no cartão. Eu vou comprar uma coisa que custa 50 reais, divide em três no cartão. Mas por que dividir em três? Ah, pode dividir, então vou dividir. Galera, não se comprometa com essas contas posteriores, ok? Pague tudo de uma vez. Se você sempre paga à vista, você vai ter mais noção do seu poder aquisitivo. Eu sempre pago minhas coisas à vista. Sempre pago minhas coisas à vista. Se eu não puder pagar à vista, eu não compro, ok? Se for uma coisa dividida, eu tento dividir no mínimo possível. Ah, pode dividir em dez vezes, eu vou dividir em dez vezes. Não, não faça isso. Divida em duas vezes, ok? Eu vou dividir no mínimo, eu quero me livrar disso o mais rápido possível. Então você faz isso. Então bom, isso é um assunto que rende muito, ok? Se a gente estivesse conversando aqui numa roda com várias pessoas, nossa, esse assunto não pararia. Mas eu só trouxe isso aqui porque eu já vi tantas coisas, tantas pessoas consumindo tanto, tantas pessoas sendo limitadas por isso. Eu assisti o documentário recentemente e eu falei, caramba, isso é muito verdade. Isso é tudo que eu penso num documentário bem estruturado que vale a pena ver. Então eu decidi gravar esse vídeo para as pessoas que querem diminuir, querem deixar de consumir tanto e que, claro, isso seja uma forma de se liberar para que você possa consumir outras coisas que realmente sejam importantes para você, que vocês possam viver experiências, entende? Ou seja, invista seu dinheiro em experiências. Se você quer viajar, nossa, cara, junta dinheiro, deixa de comer caro em algum lugar, o que seja, começa a cozinhar em casa, não compra aquele... não está comprando roupa. Literalmente. Caramba, eu estou me estendendo muito nesse vídeo aqui, mas eu gosto de falar muito. Caramba, eu gosto de conversar muito e tem muitas coisas para falar sobre isso. Mas quando eu estou caminhando na rua e eu vejo relógio, tipo esse relógio que eu tenho aqui, eu só comprei esse relógio porque o outro que eu tinha, eu já tinha consertado, já tinha quebrado. Caramba, estou precisando de um relógio. Eu comprei esse relógio e não é caro o relógio. Mas toda vez que eu estou caminhando, eu passo por uma loja de relógio, eu olho e quero não dar aquela sensação de um relógio. Seria bacana trocar esse relógio. Mas aí eu fecho o olho, eu continuo caminhando, eu não me deixo levar por essas tentações e no final eu não consumo, eu não compro. Uma coisa que me ajudou muito a não consumir é deixar de ver televisão, porque sempre está passando propaganda. Foi colocar também um bloqueador de propaganda no meu browser. Você pode baixar na internet, é um bem conhecido, se chama AdBlocker. Não vai aparecer comercial no YouTube, não vai aparecer nada de propaganda nas páginas. Então você não vai estar ali sempre toma, toma, compra, 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 nada disso. E você finalmente vai poder realizar o seu sonho, o seu objetivo de seguir em frente, seja viajar para outro país, seja o que seja, entendeu? Não importa. Simplesmente não deixe que o consumismo seja um fator limitante para que você consiga atingir os seus objetivos. No momento que isso começa a limitar os seus objetivos, é o problema. Ok? Aí sim começa o problema. Então galera, desculpa ter me estendido tanto, mas é um assunto que merece atenção, que a gente não conversa muito sobre isso, mas é uma coisa que merece atenção outra vez. Beleza? Queria deixar aqui essa mensagem para vocês. Agora eu vou comer que eu estou morrendo de fome. Eu estou na Itália nesse momento, faltando mais ou menos uma semana e meia para eu ir embora. Eu estarei indo para a Ásia. Eu passei um tempo na Europa, não aprendi italiano ainda, ok? Tem muita coisa para aprender. Mas agora que eu vou chegar na Ásia, eu vou estar gravando mais vídeos para vocês, ok? Eu não sei, como sempre, qual vai ser o itinerário da viagem, mas eu vou chegar lá, ver o que é que tem, conhecer pessoas e começar a viver essa vida nômade que eu gosto tanto, ok? E sempre leve em consideração que isso só é possível porque eu optei por um estilo de vida de consumir menos, ok? Uma vida mais simples, sem muitas coisas materiais. Eu, minha pessoa, minha cabeça, vivendo experiências, ok? Abração, galera, não esquece de deixar comentário aí sobre as suas ideias, sobre o consumismo, sobre como diminuir isso, sobre coisas que você fez que realmente mudaram tudo. Que, nossa, mudou muito. Agora eu sou uma pessoa que tem mais controle, uma pessoa que tem mais controle sobre seus gastos, ok? Abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí